Olá! Comecei o vídeo diferente, né? Pois é, porque eu vou apresentar um vídeo diferente, um conteúdo diferente, que eu já sou cobrado há muito tempo sobre ele, mas finalmente estamos aqui. Meninas e meninos, sejam bem-vindos ao meu canal, já peço a gentileza de deixarem aí seu like e também de se inscreverem no meu canal, por favor, tá? Então, finalmente, apresento-lhes o meu top 5 melhores perfumes femininos da Boticário. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer aqui duas ponderações, tá? Primeira, só reforçar que a minha opinião pessoal não significa que eu vá formar opinião a nível nacional, até porque são coisas minhas, tá, gente? Isso é uma subjetividade minha. E segundo, não sou obrigado a comprar perfume feminino e deixar encostado aqui na minha prateleira, né? Não faz sentido. Eu não vou usar. Por que eu vou comprar perfume para deixar estocado aqui, né? Então, assim, tem homens que usam perfumes femininos, uma boa, e só usa femininos. Tem gente que não tem esse problema. Eu tenho esse problema. Então, é coisa minha, eu não uso porque eu não gosto e não me sinto bem. Beleza? Então, vou falar de perfumes apenas que estão em circulação e que não foram descontinuados e que eu já testei, assim, várias vezes, tá bom? Bora começar? Gente, dessa vez eu vou fazer um top diferente. Já entreguei que são cinco perfumes, mas não vou enumerar ordem de preferência, tá bom? Nem do melhor para o pior ou coisa do tipo. Sim, para poder deixar o vídeo mais dinâmico, senão fica botando um peso em coisa que não tem necessidade. Portanto, vamos começar. O primeiro perfume que eu tenho para mostrar para vocês é o Make B. Make B é um perfume que tentou ser de tudo um pouco, ele é muito louco e é por isso mesmo que eu acabei gostando dele. Tudo bem, tem aquela coisa dele ser meio doce, meio injuoso, mas ele muda muito de pele para pele e é justamente esse aspecto que me fez gostar dele. Porque eu já vi pessoas que têm a pele mais seca usarem esse perfume e ficar, assim, uma coisa maravilhosa, espetacular, perfeita. Como já vi gente que usa ele e fica parecendo um desodorante barato. Então, é cada um, cada um. Tem pessoas que ele fica muito doce, tem pessoas que ele fica mais floral, fica mais oriental, perfume sensual. Então, a versatilidade dele não é tão boa, ele é um perfume mais noturno, independente do tipo de pele que você tenha. Eu acho ele mais noturno, um perfume mais baladeiro, na minha opinião. Mas não significa que ele seja um ruim perfume. Ele é um ótimo perfume, gosto muito dele e foi uma decisão da Boticário muito bem acertada. Próximo perfume da lista é o Glamour. Muitos vão estranhar porque eu já indiquei em outros vídeos o Glamour Secrets Black. Mas, em função, assim, de gosto mesmo, né, eu acabei mudando para o Glamour tradicional. Por quê? Porque eu achei o Glamour mais completo. É um perfume que combina com qualquer ocasião, que combina com qualquer clima. Pode usar no calor, pode usar no frio. Essa versão atual parece que eles deram uma modificada nele e tá com um toque de canela evidente, né? Bom, eu gosto de canela, então posso ficar despreocupado. Mas tem gente que não gostou, não. Portanto, eu acho um Glamour, assim, um floral formidável. Tem uma base levemente canforada, assim, muito bacana e eu acho ele show de bola. É um perfume para qualquer idade, em qualquer ocasião. E, não obstante, é um perfume que tá aí no mercado há muito tempo e não sai de linha. Tudo bem, tem um apelo comercial, mas acho que é justamente isso que mantém ele com um certo padrão de qualidade elevado. Merece estar na minha relação dos melhores. Próximo é um dos últimos eau de parfum lançados pela Boticário. É o Elize. O Elize é um perfume, assim, um pouco controverso. Porque algumas pessoas falam que ele tem cheiro de velha, outros falam que ele tem cheiro de coisa guardada, outros falam que ele é empoeirado e outros falam que ele é maravilhoso. E eu fico com o último time de pessoas que consideram ele ser maravilhoso. E já adianto para vocês que eu sinto uma semelhança muito grande dele com o Narciso Rodrigues For Her ou com o Lovely da Sarah Jessica Parker. São perfumes super almiscarados, né? Um corpo floral bem desenvolvido, mas com uma base muito forte no almisca. É um almisca que é perceptível praticamente do começo ao fim. Bom, isso é bem interessante para mim. Foi um perfume bem acertado, foi uma sacada legal. É um perfume que dura muito. E acho que de todos que eu citei, ele é o mais elegante. Ele tem uma certa pose, sabe? Ele é um perfume pomposo. Eu acho isso muito legal por parte da Boticário. O quarto perfume dessa lista é o Réa. Esse eu acho um dos perfumes mais interessantes por dois motivos. Primeiro, porque ele é um baita perfume. É o nosso Coco Mademoiselle Tupiniquim, né? E segundo, porque é um perfume que meio que saiu de linha, mas os consumidores ficaram loucos e começaram a ligar na Boticário reclamando. Boticário, volta com esse perfume, pelo amor de Deus. Se vocês não voltarem com esse perfume, nós vamos ter um troço aqui. E eu já vi inúmeros relatos de pessoas que reclamaram com a Boticário e o perfume acabou voltando. Porém, ele só voltou para vendas online. Como as vendas online acabam sendo vantajosas por questões de preço, o perfume acaba saindo mais barato, então vale a pena. Quem quiser o Réa pode comprar online sem o menor problema. E eu gosto dele justamente por ele ser um dos poucos chiprés que a Boticário tem, dos mais tradicionais até hoje. E ele é um perfume muito fácil e muito gostoso. Ele é simplesmente espetacular. Eu sempre recomendo esse perfume em todas as rodas de discussão, conversa, um tira-tema, um esclarecimento de dúvidas. Sempre o Réa aparece como sendo um dos front-man da Boticário para mim, porque ele realmente é um perfume diferenciado. Pena que a Boticário tirou ele, sim, das vendas em massa, porque realmente há um público bem seleto com relação a ele. Mas é inegável a qualidade do mesmo. Se a Boticário fizesse essa mesma fórmula, repetisse essa fórmula para os seus demais produtos, como se eu ter um público mais seleto, com certeza daria mais certo. Mas a Boticário é muito temosa e não o faz, né? Nós, consumidores, sabemos muito bem o que a Boticário anda fazendo. Eles continuam bons produtos e ficam toda hora lançando novos, 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 novos. Isso cansa. E é quando a gente pega, se apega a um perfume, a Boticário vai lá e... triste. E para fechar, o quinto perfume dessa saga, e eu gosto muito dele, não tenho muito o que dizer. Ele é um perfume que marcou a minha vida, marcou a minha adolescência. Ele tem cheiro de qualquer coisa que as pessoas podem dizer, mas para mim, ele tem cheiro de coisa boa. Muita gente vai se espantar. Mas é um fato, porque eu tive ótimas experiências com ele e não tive nada a reclamar. Só alegria. Florata in Blue. É. Que isso, Adriano? Um dos perfumes mais água de batata que a Boticário tem? É. Gente, gente. O Florata in Blue, ele é um perfume que, se eu fosse contar todas as histórias boas que eu já tive com ele, eu tocaria a música do George Michael aqui umas 500 mil vezes. Ele é um perfume muito bacana. Ele é um perfume limpo. Ele é um perfume alegre. Ele é um perfume que tem cheiro de paz, de alegria, de gente limpa, de gente bem resolvida. Eu acho muito bacana essa proposta dele. E mesmo que ele seja extremamente parecido com o CKB, eu acho o Florata in Blue mais completo do que o CKB. Sim, posso parecer maluco de falar isso, mas eu acho o Florata mais encorpado, mais encontrado, mais é coeso do que o CKB. Porque o CKB é vendido como unissex. E o Florata, eu não consigo vê-lo assim, cair bem na pele do homem. Vejo ele muito mais feminino. Aquele cheiro de mulher limpa, decidida, que sabe o que quer, que se preocupa muito bem em cuidar de si. E é um cheiro jovem, é um cheiro que não vence, é um cheiro imortal. Por essas e outras que eu considero o Florata in Blue um dos melhores, se não for o melhor perfume da Boticário já feito até hoje. Beleza? Fecha o vídeo aqui, gente, com algumas ressalvas. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa relação, mas eu preciso ratificar mais uma vez que é a minha opinião pessoal. Grandes clássicos como o Lily ficou de fora, porque eu não gosto daquele cheiro de sabonete que ele tem. O Aqua Fresca tem cheiro de velha, eu não gosto daquele cheiro de vovó que ele tem, não me apetece. A linha Coffee, não gosto. A linha Egeo, também não gosto. O Doce, então, não preciso nem comentar. Aquele perfume me dá uma dor de cabeça, que eu tenho que tomar remédio na mesma hora. Outros perfumes não declarados também não merecem entrar nessa relação, porque, assim, eles entram e saem de linha toda hora, e eu procurei perfumes mais fixos, perfumes que têm saída e que têm procura. Não adianta eu falar de um perfume que lançou agora, igual teve um Make B africaníssima, que eu achei espetacular, e o perfume ficou aí, sei lá, um, dois, três meses. Foi coisa assim, não deu nem pra sentir o drama no perfume, ele acabou sumindo. Então, gente, eu busquei ser um pouco mais direto, porque senão me fica complicado falar de perfume que saiu de linha, e eu sei que tem muito perfume que saiu de linha que eu gostaria de falar aqui, mas não posso. Vou falar apenas do que tem, pra que vocês possam comprar, sim, sem o menor problema. Então é isso, gente. Quero encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meninas, espero que gostem, façam ótimas compras, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.